Ok. Então, de início, primeiramente vou passar a palavra para a professora Valesca, que será a primeira nossa guia espiritual nessa roda agora pela manhã. Então, professora, contigo, bom dia a todos e essa roda vai ser da hora. Bom dia, então, pessoal. Eu vou, então, pedir para a professora Clara passar os slides para mim, que eu não sou muito fã de não ver as pessoas quando eu estou falando, né, daí a professora se disponibilizou a passar. Bom, então, primeiramente, né, para quem me conhece, sou a Valesca, e aí eu vou falar um pouquinho de mim e dos temas que eu tenho no momento hoje me interessado aqui na Unipampa, né, no curso, coloquei aqui embaixo alguns logotipos dos meus, alguns vínculos, né, que eu tenho aqui na Unipampa, que é o nosso curso de letras e línguas adicionais, é o grupo Gama, que é o grupo que eu lidero, que depois eu vou falar mais um pouquinho, o grupo de pesquisa, e o mestrado acadêmico em ensino, onde eu atuo como professora, pesquisadora e orientadora, e que a gente espera que quando vocês se formarem, possam ir lá se candidatar para serem nossos alunos no programa, tá bom? Pode passar. Bom, então, ontem eu já falei na roda presencial, né, eu sou a professora mais antiga aqui do curso, né, eu cheguei aqui na Unipampa junto com a criação da universidade no ano de 2006, eu tinha 26 anos quando eu passei no concurso para ser professora aqui na Unipampa. Eu sou licenciada em letras, português e espanhol, na URCAMP, aqui de Bagé, fiz pós-graduação lato senso em língua espanhola na Universidade Católica de Pelotas, depois eu fiz um mestrado em linguística aplicada na Universidade Católica de Pelotas, eu fui orientando do professor Wilson Lefa, que alguns conheceram na palestra que a gente trouxe ele aqui, e também conhecem pelos textos acadêmicos que lêem nas disciplinas, eu fiz também doutorado lá na Universidade Católica, também com o professor Wilson Lefa, inclusive a professora Clara, que está aqui, foi minha banca de doutorado, e depois eu fiz pós-doutorado na Facultad de Humanidades de Ciência de la Educación, na UDELAR, em Montevideo, em que eu trabalhei com o tema da fronteira. Então, eu coloquei bem, assim, resumidamente, né, algumas coisas do meu passado, né, embora teria várias outras coisas que poderia falar, mas não vem ao caso de a gente ficar falando do passado, né, se não, quem fala muito de passado é museu, e eu gosto de falar do presente e do futuro. Então, a gente vai focar nas coisas mais atuais, embora, obviamente, tudo que a gente vai vivendo vai nos ensinando, né, para aquilo que a gente vai fazendo hoje. Então, como vocês viram, né, a minha formação, a minha base de formação é a linguística aplicada, assim como a de vários outros professores que atuam aqui no curso, que também são doutores em linguística aplicada. E aí, a linguística aplicada, ela tem várias vertentes, ela tem muitas perspectivas de pesquisa e ela é um campo, né, transdisciplinar, ou como alguns autores chamam já há bastante tempo, indisciplinar, né, e essa transdisciplinaridade, que é falada há muitos anos, anos, né, há mais de 20 anos, ela é constitutiva, né, da nossa área, ela é essencial e ela é autônomo. Então, dentro desses anos todos, né, que eu trabalho como professora e como pesquisadora, eu me interessei por muitas coisas diferentes, e isso é totalmente explicado por essa formação, que é trans e indisciplinar, né, é, se vocês entrarem no meu, no meu Lattes, ou no meu ResearchGate, que depois eu vou indicar que vocês façam parte dessa rede social, que é muito importante para qualquer pessoa da, do que está vinculada ao campo acadêmico, vocês vão ver o tipo, que eu já orientei trabalhos totalmente diversos, e me interesso por temas, me interessei ao longo da minha vida por temas diversos. E isso é bom, porque a gente nunca cansa, a gente nunca se esgota, quando a gente começa a cansar de um tema, a gente vai pesquisando outra coisa, vai se interessando por outra coisa, e assim é a vida, né, Então, assim, eu acho que se eu me aposentar, né, daqui a uns 20 anos, que é pela minha perspectiva de idade, daqui a uns 20 anos, quando eu me aposentar, ainda vão ter muitos outros temas, né, se Deus quiser, que eu vou me interessar, que até agora não fizeram parte dos meus interesses. Mas, basicamente, assim, analisando um pouco da minha trajetória, eu me interesso bastante pela questão da interação, né, na sala de aula, especialmente, como acontece, né, entre os professores e os estudantes, sobre os docentes em sala de aula, o papel do docente em sala de aula, né, então, nesse caso, ultimamente, eu me interesso bastante por metodologias de ensino e por metodologias ativas, né, que depois eu vou indicar para vocês um perfil que eu coordeno dos meus alunos do mestrado, que é focado em metodologias ativas, do docente como criador de materiais didáticos situados, então, vocês vão ver, se vocês acessarem lá no meu ResearchGate também, é, materiais que foram criados por meus ex-orientandos do mestrado profissional ensino de línguas, que eu atuei durante alguns anos e hoje não atuo mais, que são materiais didáticos, seja de inglês, seja de espanhol, né, porque eu orientei também professores de inglês, embora minha formação seja em espanhol, é, que são focados, assim, em temas que emergem da sala de aula, que emergem dos estudantes, né, por exemplo, eu tive uma orientanda que trabalhou com a produção inteira de um material didático focado no tema da selfie, que foi um dos materiais mais legais, assim, na área do inglês, que eu orientei, a outra orientanda, que também criou um material muito legal, que foi sobre a violência da mulher, então, todos esses materiais didáticos, eles são focados num embasamento teórico, né, e são criados de forma situada, né, a partir da vivência do docente, não é aquele material, aquele, tipo, o livro didático que a gente está acostumado, que vem lá de não sei de onde e que lida com o sujeito genérico, né, não, o material didático situado é um material criado por nós, pensando nas pessoas que a gente conhece, nas pessoas que a gente lida, nos alunos que a gente tem, atento aos desejos, aos anseios e às dificuldades, principalmente, né, desse aluno. E, nessa, nessa lógica toda, o tempo inteiro, né, a gente pensa na reflexão, ação, reflexão constante, né, para a gente mudar aquilo que a gente vai observando, que não vai funcionando, para a gente reconfigurar a nossa prática, e tudo isso é bastante respaldado pela lógica da linguística aplicada, né, se vier as trans e indisciplinar. Pode passar. Então, assim, como a gente viu, a linguística aplicada, ela vai, assim, tipo, ela pode tratar de milhões de temas, né, não existe uma única linguística aplicada, uma única corrente. E, assim, ao longo dessa minha trajetória, né, de 20 e poucos anos pesquisando, né, que eu comecei a fazer pesquisa na graduação, quando eu estava no quinto semestre, foi o primeiro evento científico que eu fui apresentar um trabalho, né, e foi, assim, o que, tipo, daquele dia em diante, né, naquele evento eu concluí, assim, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer pós-graduação, né. Então, foi algo, assim, muito relevante na minha prática, na minha vida, né, se eu não tivesse passado por aquilo, provavelmente a minha trajetória teria sido outra, e eu agradeço muito, assim, aos professores que me abriram essas portas para entrar no universo da pesquisa. Então, assim, os temas, né, que, embora a linguística aplicada possa lidar com muitas coisas, é que mais me mobilizaram na vida, assim, como pessoa, como pesquisadora, como professora, são as questões metodológicas, né, são os recursos, né, didáticos, as práticas, né, a didática, o ensino, a aprendizagem, né, as relações intersubjetivas, né, principalmente aluno, aluno, professor, aluno, o sujeito, né, as relações desgrupais, né, de grupo, e as questões institucionais, né, que fazem com que todas essas coisas aconteçam dentro de um cenário bem específico, no caso, ao longo, assim, dessa minha trajetória como professora e orientadora também, é situado, né, em instituições concretas, né, sejam elas escolares, seja a universidade, que é onde eu tenho me focado mais por pesquisar nos últimos anos, né, eu meio que deixei um pouco de lado olhar para a escola, né, e hoje eu me interesso bastante por como as pessoas aprendem na universidade, né, não só no curso de letras e línguas adicionais, mas também em outros cursos, tanto que ultimamente eu pesquiso também outras áreas do conhecimento, mas nunca deixei de lado de olhar para todos esses cenários à luz da linguística aplicada, porque ela dá toda essa, eu acho a linguística aplicada maravilhosa, assim, se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo de novo. Bom, e aí, então, como eu falei para vocês, né, eu indico, né, para qualquer aluno que está já fazendo TCC, que pensa fazer TCC, que quer mergulhar um pouquinho no universo da pesquisa, seja qualquer tema, né, não só os temas que eu interesso, mas os temas que se interessam, entrar nessa rede social, que é o ResearchGate, que assim como outra rede social, vai conectar vocês com outros pesquisadores, e vocês vão poder ver, assim, muito rapidamente quando o pesquisador atualiza uma pesquisa, né, por exemplo, cada vez que eu publico um artigo, que eu vou num evento e monto slides, ou materiais didáticos que a gente criou, por exemplo, que depois eu vou mostrar para vocês, a gente criou materiais didáticos na linguística aplicada no ano passado, na disciplina de linguística aplicada, que a gente, os alunos deram aulas, né, abertas para os alunos do mestrado, de espanhol e tal, que queriam se preparar para a prova de proficiência. Todos esses materiais, né, a gente, que foi a Liga Latina, que alguns que estão aqui até participaram, dando aula, eles estão lá no ResearchGate, a gente gera um DOI, né, que é o Digital Object Identify, que é um número único, então qualquer pessoa que for usar aquele material vai citar, tem aquele número, enfim, e tudo que a gente vai fazendo, a gente vai colocando lá o texto na íntegra, né, escanear materiais, enfim, que a gente publicou até impresso, que é mais difícil das pessoas acharem, hoje eu coloquei já alguns capítulos de livro que foram feitos por mim só impressos, né, não consegui colocar tudo lá, porque essa é uma rede nova, deve fazer, eu comecei a usar ela durante a pandemia, mas eu já consegui colocar vários trabalhos que eu orientei, sejam materiais didáticos, slides, artigos científicos, capítulos de livro, vocês podem ver ali, se vocês entrarem em Research, tem 120 materiais, desde o meu TCC de graduação, desde o meu primeiro evento científico, que naquela época os eventos científicos, a gente escrevia o resumo, né, para o evento, e era tudo publicado em CD, né, só que agora não tem mais CD, né, não existe mais, não tem computador, nem nada, então tem horrores de trabalhos que eu fiz lá nos anos, né, início dos anos 2000, ficaram totalmente perdidos, né, porque eram publicados em CD, o CD deixa de funcionar, não tem mais nem onde ler, e algumas coisas eu consegui recuperar e elas estão lá, né, e é muito legal nesse meu processo de recuperação disso que eu fiz durante a pandemia, porque a gente vai enxergando como a gente vai mudando, né, como a escrita da gente vai mudando, por exemplo, eu falei para vocês que o meu primeiro evento científico eu apresentei no ano de 2000, eu me lembro como é que foi que eu fiz esse resumo, né, vários alunos às vezes têm medo, assim, tipo, ai, eu não sei, professor, o que eu vou apresentar num evento científico, né, esse meu primeiro resumo eu mandei tudo, tudo por e-mail, eu escrevi um e-mail para o professor que ia organizar o simpósio e ele organizou o resumo para mim, porque eu não sabia, não tinha ideia do que era fazer um resumo científico, eu escrevi toda a minha prática, porque foi baseado numa minha prática de sala de aula, e o professor, que era um, uma referência da linguística aplicada também, a Clara foi aluna dele, o professor Hilário Bom, e ele, hoje ele é falecido, mas ele fez o resumo para mim com base no meu e-mail, então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês não precisam ter medo de não saber, né, se eu pegar lá o meu primeiro trabalho científico, que esse eu recuperei, e está lá no meu resort gate, na íntegra, é horrível, é horroroso, é péssimo, na verdade, né, mas a gente vai se letrando academicamente, vai escrevendo, vai melhorando, vai analisando, vai se esforçando para produzir cada vez melhor, e hoje eu continuo aprendendo a escrever, cientificamente, né, continuo aprendendo e lendo, 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 e cada coisa que eu vou aprendendo com os outros, eu vou tentando colocar na minha escrita, e acho que hoje eu estou um pouquinho melhor do que aquele meu primeiro trabalho de 22 anos atrás, tá bom? Então, convido vocês para acompanharem o meu trabalho, e de outras pessoas que estão no resort gate, tá, é só seguir, vocês também começarem a botar o que vocês vão fazendo lá, que eu acho bem mais legal do que o látice, para falar bem a verdade, que eu não atualizo o leolax com tanta frequência quanto eu atualizo o resort gate, só atualizo quando sou obrigada. Bom, então, hoje, né, eu coordeno, eu tenho um projeto cadastrado, né, e eu lidero esse grupo de pesquisa, já participei de outros, a gente já coordenou outros, né, a gente teve durante 10 anos um grupo de pesquisa, pesquisa, com a Clara também, né, que era focada em currículo, e aí, esse grupo se desfez há um tempo, e aí, antes um pouquinho de começar a pandemia, eu e outros colegas de várias áreas do conhecimento, temos esse grupo que se chama Gama, né, inclusive tem o Canecas para sortear, tá, para quem quiser, do Gama, tá, que é o grupo de pesquisa sobre aprendizagens, metodologias e avaliação. Então, como eu disse para vocês, hoje eu me interesso muito, me foquei, já faz uns três anos, assim, que eu me foco em avaliação, em pesquisar sobre avaliação de ciência, né, hoje eu uso o conceito de avaliação como aprendizagem, né, como os alunos aprendem, através do processo avaliativo, então eu tenho vários artigos já publicados sobre esse tema, e sigo pesquisando nesse tema, e a minha pesquisa hoje também é realizada dentro do curso, né, alguns dos alunos que estão aqui fizeram parte da, foram entrevistados pela minha orientanda de mestrado, em que ela pesquisou sobre esse tema, tá pesquisando, vai defender a dissertação, em seguida, e pesquisar sobre as concepções de avaliação, como as pessoas avaliam, como as pessoas aprendem a avaliar, que também é um processo, né, ninguém nasce avaliador, então é um tema que me interessa, já tenho dado várias palestras sobre esse assunto, se vocês entrarem lá no ResearchGate, tem os slides, e tem os links para o YouTube dessas palestras que eu dei durante a pandemia, que foram várias. Meu foco também é pesquisar a aprendizagem ativa, principalmente, colaborativa, e o engajamento dos discentes, né, nos processos de aprendizagem, na universidade, e a autorregulação discente, que também é um conceito que eu não conhecia muito, mas que nos últimos anos começou a me interessar, então, são temas, né, de forma geral, que hoje eu trabalho e que eu me interesso por orientar, né, por exemplo, tem uma orientada minha que está trabalhando com engajamento online, né, provavelmente alguns de vocês até preencheram o questionário da dissertação dela, então são temas, né, que me interessam e que têm a ver, né, com a questão digital, porque ao longo de toda a minha formação também eu sempre me interessei pelos temas de tecnologia na aprendizagem, né, desde o meu TCC de graduação, então são coisas que vão se encaixando e a gente vai melhorando a nossa reflexão a partir das teorias que a gente vai estudando. Então, todos os alunos que se interessam por isso, né, podem, né, se engajar no grupo e a gente pode desenhar, né, uma pesquisa, seja para TCC, seja para fazer iniciação científica, né, começar a produzir academicamente escrita científica, né, artigos de revisão de literatura, que é algo que eu tenho também trabalhado bastante nos últimos tempos, né, orientei agora há pouco o TCC do Rafael, que foi sobre gamificação no ensino de línguas, então ele mapeou, né, a partir de centenas, né, o mapeamento inicial de centenas de artigos científicos que depois se transformaram em dezenas na versão final, sobre como se dá a gamificação no ensino de línguas e com foco em quais habilidades linguísticas a gamificação é enfatizada. Então, são algumas das coisas que eu venho trabalhando e que eu convido vocês a se somarem, caso vocês se interessem por esses temas. Bom, então, aqui só algumas perguntas, né, que até hoje me mobilizam e que se vocês se interessam por elas, vocês podem também me procurar para pesquisar comigo. Então, como a gente pode ajudar a fomentar aprendizagens consistentes, sólidas, que não ficam, que não é aquilo que a gente faz só para passar na prova, para passar no seminário, que é aquilo que fica na memória da gente a longo prazo, né, quais são as metodologias que podem contribuir para isso, né, no caso, eu acredito que são as metodologias ativas, como o design dos materiais didáticos que a gente cria pode contribuir para isso, então, eu vou convidar vocês também para cursar minha eletiva, que eu vou dar no semestre que vem, que vai focar sobre produção de material didático, como que os professores, o que os professores podem fazer para engajar mais os estudantes, que é um desafio bem grande, né, mas é um desafio maior hoje do que era quando eu comecei a dar aula há vinte e poucos anos, e o que deve acontecer para que as pessoas sejam mais felizes no seu ambiente de estudo, né, eu coloquei aqui felizes, porque quem foi meu aluno em 2019 sabe que a gente ficou um semestre inteiro e a professora Gabriela trabalhando sobre o tema da felicidade, né, hoje a gente não usa tanto, teoricamente, esse conceito, a gente usa mais o conceito de bem-estar acadêmico, né, que é um tema que, por exemplo, a Meg, que foi professora de vocês, que é, que também foi aluna nossa, que está pesquisando na dissertação de mestrado dela e vai focar aqui no curso, né, então, são coisas que eu reflito e que a gente vai sempre buscando as respostas, né, que a gente não tem respostas prontas, a gente vai buscando. Bom, então, para quem quer, né, desenvolver as pesquisas que a gente busca trabalhar são pesquisas focadas em sala de aula ou por meio também de questionários e entrevistas orais, né, pesquisa sobre produção de material didático, né, e aí eu volto a convidar vocês a cursar a minha letiva, que vai ser à distância, vai ser de noite, e a gente vai ter um aluno do mestrado que é jornalista, que é dono de uma editora, e ele vai fazer o estágio dele de docência junto comigo nessa disciplina, e o nosso planejamento é que o material todo que vai ser produzido pelos alunos com a nossa supervisão e ajuda vai se transformar num e-book que vai ser publicado, né, então vai ser bem legal, né, quem quiser participar e botar a mão na massa para produzir esse material. E ele está organizando lá com uma prefeitura local para que essa prefeitura adote esse material didático nessa cidade, né, então a gente tem vários planos pela frente, então a gente convida vocês a se engajarem na disciplina. Bom, aqui é só um exemplo, né, que eu tinha comentado antes do material didático que está lá também, vocês podem ver lá no meu ResearchGate, que foi o que a Thaisa produziu, né, que foi uma das coisas que mais, assim, foi significativa na minha prática como professora, orientadora, que foi esse material focado na violência contra a mulher e em promoção do letramento crítico, né, no ensino de espanhol. Vocês podem acompanhar e até ter ideias, né, pessoal aí que vai fazer estágio, enfim, de como é que pode produzir um material tão legal e tão significativo, assim, focado na realidade mesmo, né. Também a gente tem lá, e está lá, né, no ResearchGate, aqui a gente tem um print, né, das aulas de reforço que a gente organizou no ano passado, né, da Liga Latina, e que esse ano, provavelmente agora, né, no semestre que vem, a gente vai voltar a revitalizar a Liga Latina com os alunos que vão fazer linguística por cada dois, né, que são essas aulas que vocês dão na disciplina e que são vinculadas também ao Núcleo de Línguas, né, que depois a professora Simone vai falar, e aqui a gente tem um material, né, que no caso esse aqui foi o material da Lara, né, que foi todo criado, né, para essas aulas online, e que também, né, tem uma configuração diferente do material didático que a gente pensa exclusivamente para uma aula presencial, né, Então, a gente vai focar nisso também, na linguística aplicada e na disciplina eletiva. Bom, então eu deixo, né, terminando a minha parte, um convite, né, vamos pesquisar juntos, né, vamos produzir materiais didáticos juntos, esse é o meu convite, sim, o meu humilde convite para vocês que estão aí, se vocês tiverem alguma dúvida, também deixo mais um outro convite na próxima página, para vocês seguirem esses dois perfis no Instagram, né, o Câmbio Conecta, que é dos alunos de letramentos em espanhol desse semestre, onde eles estão divulgando todas as pesquisas que eles estão fazendo dentro da disciplina, já tem três pesquisas que já foram concluídas, que já estão lá, todos os dados, né, uma é sobre o mercado de trabalho e a tecnologia, outra sobre os aplicativos para aprender línguas, e a outra era sobre evasão, e agora os grupos estão concluindo, vão concluir até o início do mês de agosto, as outras três pesquisas que eles estão fazendo, né. Ai, que bom, Laura, fico feliz. E o outro perfil que eu convido vocês a seguirem é o perfil dos meus alunos do mestrado, o Aprendizagem Ativa, que a gente publica, os alunos têm publicado postagens sobre as metodologias ativas, né, que é o meu tema de interesse também, e agora eu convido vocês também, vocês devem ter recebido por e-mail, né, a divulgação do seminário, eles vão fazer um seminário online no dia 11 de agosto, às 20 horas, e eles vão apresentar as dez metodologias ativas que a gente estudou durante esse semestre na disciplina, e também, para quem não sabe, né, para quem não conhece, é legal conhecer um pouquinho, né, ficar com esse gostinho para ver se vocês têm interesse em pesquisar as metodologias ativas, tá bom? E aí eu deixo no último slide os meus contatos, né, o meu Instagram, o meu LinkedIn, que eu inclusive...